Olá, queridos irmãos, amadas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é quinta-feira, 14 de março. Estamos na quarta semana da quaresma e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 31 ao 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho que é maior do que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou da testemunha a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. A sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquilo que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em meu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríais em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus anuncia uma prática que ainda é comum nos nossos dias. O uso do Evangelho para sustentar nossos interesses. Os seus adversários usavam a Escritura para criticar o Senhor, mas se deixavam iluminar por ela. Porque se fizessem o mínimo esforço, chegariam à verdade e saberiam que ele era o Messias. Infelizmente, eles fazem o percurso contrário. Fechados num círculo vicioso, se cercam daqueles que o aplaudem e também pensam como eles. Também nós, meus queridos, precisamos nos sentir provocados pela palavra de Deus. Que ela nos sacuda para que saiamos da nossa zona de conforto, da amodorra, da preguiça e da ilusão de estarmos bem. Que nos livremos do desejo de ser exaltados pelos outros. Nós precisamos de verdade sentir a dor de Jesus. Nos colocar do lado do seu coração para que Ele nos toque. Para que, assim, abertos, possamos ser curados de tudo aquilo que nos afasta do seu plano de amor. Assim seja. Amém. Queridos amigos, a paz de Deus que supera todo entendimento. Guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Que desça sobre sua casa, parentes, amigos e projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã com mais um Palavra da Salvação.